RABISKEMBAPÉ QUERO VER QUE INÍCIO DE TEMPORADA NA LIGA, TÁ BRINCANDO DE FAZER GOL. NÃO TEM COMO DEIXAR DE VER ESSE JOGO COM A GENTE, FIQUE LIGADO. PRA VOCÊ LIGADO NA EA SPORTS, IMAGENS AO VIVO DO PARQUE DE PANCE EM PARIS COM CHUVA. DAQUI A POQUINHO A BOLA ROLA. EU, GUSTÁVO VILANE, VOU NARRAR A PARTIDA COM A AJUDA E COMENTÁRIOS DE CAIO RIBEIRO. A LIGA SEGUE FIRME E FORTE, HOJE VAMOS ACOMPANHAR MAIS UMA BRIGA POR 3 PONTOS. É PARIS SANGERMAN, ESTRASBURGO. ACHO QUE A GENTE VAI TER UMA BOA PARTIDA HOJE, VILANE, PRA ANIMAR OS TORCEDORES QUE VIERAM AO ESTÁDIO. GILIAN, EMBAPÊ, QUE FÁSIA DELE CAIO, SENSACIONAL. OS 5 PRIMEIROS JOGOS DELE FORAM SENSACIONAIS. JÁ BALANÇOU MUITO A REDE, MOSTROU QUE QUER SE SUPERAR AINDA MAIS NESSA TEMPORADA. SE CONTINUAR NESSE RITMO, EU NÃO VOU FICAR SURPRESO SE ELE BATER O RECORDE DE ARTILHARIA. PARIS SANGERMAN, CONFIRMADO, ESCALADO, DONARUMA NO GOL. MARQUINHOS É TITULAR COM QUIM PEMBÉ NO MIOLO DA DEFESA. FABIÃO RUIZ APARESCE COM VERRATI NO MEIO CAMPO. E AINDA TEM EMBAPÊ NO COMANDO DO ATAQUE. ESSA É A ESCALAÇÃO DO ESTRASBURGO NA TELA. A OPÇÃO TÁTICA É O 4-1-2-1-2. O MEIO CAMPO QUE NÃO JOGA EM LINHA, CAIO. E DESAFOMAM UM POUCO OS LATERAIS, JÁ QUE OS MEIAS PODEM ATUAR ALI PELO LADO TAMBÉM. MAS ELES TEM QUE DAR COMBATE LÁ NA FRENTE. E SEREM RÁPIDOS NA RECOMPOSIÇÃO PARA AJUDAR A DEFESA. TOCA NA BOLA O PSG. COMEÇA O JOGO. APITA O ÁRBITRO. VAMOS NESSA. DANILO PEREIRA. LEONEL MESSI. MESSI. MESSI RECEBE. PODE VIR O CRUZAMENTO DALI. DEFENDEU. SOPROU UM REBOTE. NEYMAR COM MELLA. ATENÇÃO PARA FAZER E DESEMPATAR. RECUPERA A BOLA. TOCA. SOFRE O CORTE. Zagueirão sem pai nem mãe. Cabe o levantamento. A BOLA DESVIOU NELE E SAIU. ESCANTEIU MARCADO. COBROU NA ÁREA. PEGOU. ATENÇÃO. TEM REBOTE. LEWIS COOK. DÃO UM ESPAÇO E ELE VAI CONDUZINDO. AFASTA A DEFESA. O CRUZAMENTO ERA PERIGOSO. É PAPER. SE O NEYMAR QUISER, TEM ESPAÇO PELA LATERAL. LIBERDADE PARA ELE. FENOMENAL. APONTE DO GOLEIRO INCRIVEL. JÁ PARECIA VENDIDO NO LANCE. ELE SE RECUPERA. JOGA LIMPO. JOGA SÉRIO. AFASTA DALI. MESSE. BOLA ROUBADA. ATENÇÃO. EMBAPÉ. GOOOOOOOL. PRA ABRIR O PLACAR DO JOGO. MARTELA, 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 MARTELA. ATÉ QUE O GOL SAI, CAIO. VITÓRIA ATÉ AQUI, MERECIDA. VILANE, TÁVAM DOMINANDO O JOGO. TÁI O REPLAY. PASSOU COMO QUIS PELA MARCAÇÃO. E A MARCAÇÃO TÁVA FORTE EM CIMA DO EMBAPÉ. MAS ELE CONSEGUIU PROTEGER A BOLA E ENCONTRAR O ESPAÇO PARA FINALIZAR. UM A ZERO. VAI RECOMEÇAR O JOGO. INTERCEPTA. CHEGA BEM. PERDERAM A POSSE DA BOLA. DEU ESCOCO. E O TÍBE SE MANDA PARA O ATAQUE. SANGUE FRIO PARA DAR UM CARRINHO NA ÁREA SEM FALTA. NEYMAR. NEYMAR DEIXA A MARCAÇÃO SEM PAI NEM MÃE. VAI FAZER. AFASTA MAL. TEM JOGO AINDA. PARA NO GOLEIRO. OLHA SÓ O REBOTE. EMBAPÉ. PEGA O GOLEIRO NO MERGULHO. CHEGA BEM NA ÁREA E CORTA. A DEFESA APARESCE. ACABA POR A FESTA. E INTERCEPTA O PASSE. DEIXA O ELE FALANDO SOZINHO. ELA VAI EMBORA. TIRO DE META. FABIAN RUIS PENHA. SOBRA CAMPO E ELE DISPARA. PERIGO AINDA PARA A DEFESA. PARA NA ZAGA. PARA NELE. MAIS UMA PARA CONTA. O ATAQUE MARCA A SAÍDA DE BOLA. E O TIB VEM DESCENDO PARA O ATAQUE. A ARBITRAGEM INDICA. MAIS UM MINUTO DE BOLA ROLANDO. O ARBITRO ENCERRA A PRIMEIRA ETAPA. 1 a 0 NO PLACAR. DAQUI A POUCO, TODA A SEGUNDA ETAPA. CHEGAMOS AO INTERVALO. TEMOS UM PLACAR QUE REFLETE O QUE FIZERAM EM CAMPO AS DUAS EQUIPES, CAIO. REFLETE SIM, VILANE. O TIME TEVE MAIS POSSE DE BOLA, MAIS FINALIZAÇÕES. E VENCE COM MÉRITO. O JUIZ APITA E ENTÃO VAMOS PARA A SEGUNDA ETAPA. E VAMOS VER QUEM TOMA A INICIATIVA. PASSE INTERCEPTADO. ATENÇÃO, O ATACO PODE SER BOM. NÃO ARRISCA. SE VIRA, COMUNDA DESVIA SOBRE O TRAVESSÃO. É ESCANTEIO. É ESCANTEIO. BOLA CHANCE PARA EMPATAR. BATEU O ESCANTEIO. GOOOOOOOL. DE VOLEIO. LINDO CHUTE. MANDA PRO FUNDO DO GOL. TAI O REPLAY. BOA COBRANÇA DE ESCANTEIO PARA A ARIA. E DAQUELA DISTÂNCIA, A FINALIZAÇÃO ACABA SENDO MAIS FÁCIL. FOI A QUEIMAR ROUPA. O FIFA ENFORMA. A BOLA VOLTA A ROLAR E O PLACAR É DE UM A UM. VEM DESCENDO EM DIREÇÃO AO GOL. VEM DESCENDO A BOLA NO ATAQUE. VEM PARA FECHAR O CHUTE. SALVA A GRANDE CHANCE DESVIA. MESSE. EMBAPÉ PRA FAZER. GOOOOOOOL. ADIVINHA. O SEGUNDO TÁ OLHANDO FIRME PARA O HATRICK. O QUE SERÁ? A MARCAÇÃO BEM QUE TENTOU, MAS NÃO TINHA COMO PARAR. ELE É APELIDOSO DEMAIS. FOI MUITO BEM NA JOGADA. E FINALIZOU COM CATEGORIA. DOIS A UM NO PLACARÉ. A BOLA VOLTA A ROLAR. Camila CORTA, CORTA BEM. NEIMAR. CARA A CARA PARA FAZER. PEGOU, VEM REPORT. GOLÁTZO. Engraçou! Gol! Do gênio! Messi! Que voleio foi esse joga-luva, goleirão! Olha aí o replay. O goleiro foi buscar essa bola do outro lado no primeiro lance. Mas deu rebote e ela sobrou para o adversário. Aí não teve jeito. Acabou levando o gol. O placar mostra! Três a um! Porta a marcação. Boa bola por cima. Descem, ganham o campo. E eles perdem a posse de bola no ataque. A gente está vendo o domínio do PSG na posse de bola. O que mostra que o time não tirou o pé, mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito essa vitória até aqui. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Veio de longe, sem perigo. Foi otimista, mas não teve a qualidade na batida. Por isso acabou mandando por cima do gol. Alejandro Gomes teve sua contratação confirmada. Ele foi para o Wolverhampton. Que presindaço para a torcida, Vilani. Defesa segura, vai bem o goleiro. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Olha o PSG indo para o ataque. Cruzamento no segundo pau. Atrás aí tem que jogar certo, tem que jogar simples. Jogo parado, volta. O lance é falta. Sobe a placa, o técnico muda duplamente. De uma vez só. Gameiro volta. Vem buscar o jogo aqui atrás. Vai ganhando o campo. Neu Biscoca. Dali pode mandar na área. Só fazer para diminuir. Bote preciso para acabar com o sufoco. Em breve, mais uma transmissão ao vivo da Ligue 1. No mano a mano, para fazer. Carrega, dá até para bater. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E o Neymar mostrou que craque é craque. Arriscou de voleio no lance. E fez um golaço. Está na cara do gol. Perigo ainda para a defesa. Rápido o goleiro. Cara, a cara defende. Caio! Que defesa espetacular. Embatê recebe. Atenção, cruzamento para trás. Gol! Do PSG! E está aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E a gente sabe que chance assim, de pertinho, o Messi não costuma perder. Só podia ser gol. É passeada de gol! Está 5 a 1! O que é o Messi? Oji! Corta aqui em Pembe. Aparece bem. Estava ligado. Defende sem muitos problemas. Rogit. Desarmado no lance. Tem falta marcada contra o PSG. Dividida, limpa, na bola, retoma. A arbitragem indica mais 4 minutos de bola rolando. Para fora! Quase, quase vem o gol de muito longe, Caio. Muito longe, mas a bola passou muito perto. Bela finalização. Deu o escoc. Chega, só da bola. Partiu sem marcação. Continua a jogada. Continua a jogada. Termina o jogo. Acabou com a vitória do Paris Saint-Germain, Caio. O melhor ataque da liga fez mais uma vítima, Vilani. A qualidade desse time do meio para frente é espetacular. E isso se traduz em vitórias como a de hoje, sem sofrimento. Estão jogando muita bola.